Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente famosa no auge do seu sucesso, vem a ter uma morte muito dolorosa e triste. A querida vem a ser encontrada sem vida dentro de um carro. Segundo o noticiado, o carro onde ela foi achada estava em chamas. Ainda não se sabe o motivo dessa triste crueldade. A polícia investiga o que aconteceu, porém o suspeito da morte da famosa é o namorado da jovem, que se encontra preso. Tratos da influencer digital Beauty Couch, conhecida nas redes sociais. Ela tinha mais de 150 mil seguidores. Em suas redes sociais, a jovem de 22 anos fazia vídeos sobre patins. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Beauty Couch.